Pênalti para o Uruguai, o juiz vai autorizar, o número 7, o Tuta, está reclamando que não encostou no jogador do Uruguai E o juiz, o árbitro, deu pênalti para o Uruguai Daqui a pouco tem Gilson Ricardo, no campeonato com os seis alunos Gilson Ricardo vem aí daqui a pouco, primeiro vamos ver o que vai acontecer aí É o Marcão na bola contra o boleiro do Brasil O Pedro, o juiz autorizou, Marcão bateu, gol Gol do Uruguai, é gol dele Marcão guardou na rede do Pedro Gol do Uruguai E foi para a galera, foi para a galera comemorar Gol dele, gol do Brasil, gol do Uruguai, gol do Uruguai Vamos lá gente, o show tem que continuar Vamos ver o que vai acontecer O Evandro está sozinho no meio Segue o jogo Número 2, está valendo 1x0 o Uruguai O azul está ganhando Juiz manda a seguir, continua o jogo, Evandro Parou o jogo Bola no Brasil Lateral mal cobrado, foi mal cobrado o tiro de metro Vamos acalmar, vamos Substituição Lateral para o time do Uruguai Evandro contra o Loco Mais tarde tem Gilson Ricardo Para a alegria do Brasil Gilson Ricardo vai jogar no campeonato Mais tarde Deve ter duas ou três no último jogo Tenho certeza que ele joga Para fazer a gente rir O Marcelo Rezende também Vamos ver o que vai acontecer Número 15, Álvaro Segue o jogo Olha a jogada Olha o perigo Lá vai o contra-ataque Dudu, número 13 Faz o lançamento A bola é do Uruguai Estamos aqui no estádio Herbert Richards Zona norte da cidade do Rio de Janeiro Coração do Rio de Janeiro Comando do diretor esboçado da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Isabel Amareiros E o goleiro do Brasil segura Segue o jogo Olha a jogada Olha o perigo Vamos ver o que vai acontecer Bola do Brasil Quem vai cobrar é o Daniele Está valendo Cruzamento na área O Brasil correndo atrás de empate O Uruguai Vencendo por 1x0 O Uruguai segurando Olha aí, está valendo Não O jogo está parado Continua, continua O Jus manda seguir Lá vai o Álvaro Tuta Tuta Toca a bola Para o Fábio Está valendo Caralho, porra E continua o jogo Marcão recebeu Quase Olha aí Corner Corner Para o Uruguai Marcão derrubou Tinha tudo para fazer o segundo gol O Lelele tocou E o goleiro conseguiu jogar para a Corner No momento importante do jogo Vamos lá Cruzamento na área Corner para o Uruguai Está valendo Tiro de meta 1x0 Uruguai Número 4 O Marcão está jogando Fábio Acertou É lateral Segue o jogo 1x0 para o Uruguai O gol foi marcado pelo número 10 Marcão Cruzamento A zaga do Uruguai salva Está valendo Segue o jogo Bola do Brasil Bola do Brasil Álvaro Está valendo o jogo Álvaro Eita Está valendo o Marcão O que ele deu Ele deu falta do Marcão Falta a favor do time do Uruguai Evandro Segue o jogo Falta a favor do Brasil Ele puxou a camisa do jogador do Brasil Do camisa 7 Está valendo Obrigado Olha a jogada Segue o jogo Olha a jogada Olha aí Olha aí Segue o jogo Parou Vamos ver o que vai acontecer Falta a favor do Brasil Fábio Fábio vai para a cobrança O juiz vai autorizar a cobrança Preferiu lançar o Álvaro Que vai tentar Daí Bateu para fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Zero 1x0 Uruguai Tiro de meta Vai ser cobrado Segue o jogo Olha o lançamento Tuta E meu Deus do céu Conseguiu evitar Que o jogador do Uruguai pegasse da bola Mas ele tocou É tiro de meta Valendo Tiro de meta 1x0 Uruguai Pedro Juta para o Brasil Tentando embate Uruguai A virada Uruguai Tentando aumentar Continua 1x0 Fábio Joga no É o louco Que está Pela direita Tentando O cruzamento Tentando passar Pelo jogador do Uruguai Tiro de meta Segue o jogo Vamos lá Segue o jogo Lateral para o Uruguai O Marcão Preferiu bater o lateral E passou pelo Tuta Está valendo Salvo o time do Brasil Lene Toca por último No jogador do Uruguai Toca por último No jogador do Brasil Segundo árbitro Bola do Uruguai Vamos lá Uruguai Versando por 1x0 Evandro Está valendo Dudu Maranhão Vamos ver o cruzamento Filma eu Fábio Baiano Depois a gente fala Fábio Baiano Filma eu Que é melhor Tem que fazer gol Fábio Baiano Tem que fazer gol Fábio Baiano Quero ver Você não faz Há 10 anos Vem Fábio Baiano Está 10 anos Prometendo Vem Fábio Baiano Fábio Baiano Fábio Baiano É boa Vamos fazer o seguinte Tomar um café Break Voltamos em seguida Com o show de artista Tchau